E aí galera, beleza? Estamos assistindo mais um episódio aqui na nossa série de Seven Dead to Die E olha só a horda que está se formando aqui, velho Vai, morre, morre Caraca, velho, é muito cachorro Deixa eu até sair daqui, que é minha moto Tá aqui próximo, velho Ah, que bom mesmo, acabou a munição Caraca, velho, minha munição tá tudo guardada Deixa eu pegar lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Galera, eu só, eu desloguei lá fora mesmo Cadê? Não é que eu deixei minhas munições agora? Aqui Eu só desloguei fora da base Nossa, eu tenho muita munição agora, velho E agora que eu loguei, velho Ai, sobe Eu mal loguei aqui e já veio aqui essa horda, cara Vamos lá, vamos tentar conter ela Nossa senhora, velho Deixa eu vir pro outro lado aqui Caraca, olha o tanto de zumbi E ainda tem mais ainda vindo, cara Tem mais chegando Caraca, moleque Como tá de dia Eu vou sair Não vou ficar aqui Não vou deixar eu ficar quebrando minha base Quebrando os espetos Vou sair e vou enfrentar eles Tem até marimbondo, olha só Caraca, essas abelhinhas chatas Olha a nossa motinha aqui Uhul O cachorro foi Tem um rast... Olha só, cara Os zumbis escalador Como é que ele tá agora? Galera, vocês deram uma dica Pra mim tá removendo todo esse mato, cara Mas dá um belo trabalho Ficar fazer isso Morre, cachorro Cadê a rua, velho? Eu tô procurando a rua Tá aqui Caramba, agora vai ser um belo problema Os zumbis Rastejante Olha só, velho Que zumbi muito louco Tá, eu vou subir na base Porque é muito ruim, cara Ficar aqui Concentração E só tirinha na cabeça Vamos lá Vamos lá Vamos subir Uou Sabia que você não tinha morrido Caraca, velho Não para mais De vir zumbis, cara Caraca, moleque Eu sabia, cara Nós tamo no dia 14 Então eu sabia que ia vir Mais uma horda Morre Vamos lá Vamos lá Queda em 7 Em 7 dias Galera que vem Hordas aqui no 7 Days Olha só na cabeça Ah, cachorro Achou que eu não ia te pegar, né Só que ainda não tá aparecendo Aquele zumbi Zumbi feral Não Veio O zumbi que vomita Nossa Magnum E coleção de tiros na cabeça Ou é o erro tiro Ou é na cabeça Olha aí Que lindo E não para mais de vir, cara Simplesmente não para de vir O que eu andei no último dia Praticamente Cara, eu vou ter muito prejuízo Em questão de espinhas Aqui embaixo, cara Eu acho que quebrar a base Eles não quebram Ela tá bem reforçada Caraca, velho Hoje, galera Eu postei o vídeo do Do posto fechado lá Vocês curtiram Bastante lá Aquele vídeo Eles falaram que levaram Um monte de susto Cara, eu vou torrar Todas as minhas balas de Magnum Eu sei que vocês devem estar comentando Pega a metralhadora Pega a metralhadora Mas não, cara Vamos do Magnum Sai, 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 sai Ah, filha da mãe Aí, o melzinho Não vou colocar aquele efeito de susto Por que nós não levamos sustos agora? Olha só Não para, velho Que isso, cara? Caraca Uma mega horda mesmo, velho Cara, ainda bem que essa horda Não veio de noite, cara E eu tô conseguindo matar alguns aqui E se ela tivesse vindo de noite Caramba, velho Tinha acabado com a minha base Ah, esses aqui Deixa eu só descer ali E vamos ver como é que tá, cara A situação Ah, tá de boa, cara Eles mal começaram A bater nos metal ainda Nossa, mortinha Tem que fazer uma rampa Vou fazer só essa rampa Somente a hora que eles saírem daqui Ah, tem que fazer uma rampa Para ela poder subir Aqui na base, cara Galera, já foi? Acabou tudo? Acabou tudo Acabou tudo Agora vamos descer E vamos ver como é que foi O estrago, cara Vamos pular Caraca, velho O tamanho dessa horda, velho Vamos ver Nossa, mortinha tá aqui Não chegaram nem quebrar Os spikes Só chegaram mesmo A... Como que pode ser assim? Tirar o reforço deles, cara Deixa eu dar uma exploradinha aqui Ah, não vai dar pra envasculhar eles Tá, beleza Tô sem minha sniper Senão eu matava aquele bicho lá Ó lá, um Sniper não Não alcança Ela vai vir mais zumbis Pelo motivo que A maioria não veio pra cá Eu já vi dois zumbis Vindo pra cá já Vamos ficar aqui em cima E esperar Galera, vocês deram muitas dicas Para mim estar fazendo aqui É... Vocês deram dicas Para mim estar fazendo A minibike na live, cara Mas eu já tinha gravado O episódio da minibike Então... Não deu pra fazer um live com vocês É... E galera Depois que eu assisti no vídeo Com vocês me falando Quando acabou As minhas munições Desse MG, cara Não foi que eu gastei tudo Eu deixei na base lá Que eu... Tipo, eu coloquei ainda Como acampamento, cara Então eu deixei 500 balas, velho Lá naquela base Foi meio que um erro Nossa, velho Eu tô com fome, velho Tô com fome Eu em breve tenho que fazer comida, cara Tô morrendo de fome direto aqui, velho Quer dizer, morrer de fome Eu morri uma vez só até hoje Mas foi por causa de bug Aquele bug Eu não quero jogar fora Foi por causa daquele bugzinho Meu Deus, cara Aí Esse meu mouse, cara Eu tenho que comprar Um outro mouse Que tá tenso o negócio Vamos comer aqui, ó Caraca Menos 14% de água, velho Aqui Comida acabou, velho Acabou comida, cara Eu sei que eu posso assar ali Aquelas carnes Vamos ver se não tem mais nada Não Também não Tá, vamos ver na minha exploração Se eu trouxe alguma coisa de comida Trouxe aqui Batatas Eu não No próximo episódio, galera Eu vou tá fazendo Cultivo aqui com vocês Eu vou tá plantando Aqui com vocês Fazer a nossa horta ali E tá plantando Aqui com vocês Mas vamos lá Cara O que que eu vim pegar aqui? Ah, eu vim pegar justamente comida Mas uma coisa que eu quero ver Se eu tenho o bloco pronto Pra gente Pra gente poder fazer A nossa rampa Eu tenho aqui um monte de cimentos Pra gente fazer a nossa torre Mas no momento Eu não vou fazer Que demora muito tempo Grafitando, cara Se eu puder me fazer com vocês Eu acho que eu vou fazer Aquelas torres ali Em alguma live Com vocês Que é melhor, cara Aqui Carrebarframe, velho Peguei esse negócio Que eu cheguei em airdrop Ou eu mesmo Que fiz isso aqui Tá, tira a água Se bem Não, não preciso disso aqui, velho Preciso só de wood Fazer de wood mesmo Aí, beleza Deixa eu subir lá Deixa eu ver todos os lados, né, cara Porque vai que tá vindo alguma Algumas hordas De ambos os lados Beleza Não tá vindo nenhuma horda Vamos aqui Vamos descer E vamos fazer a nossa rampa Pra minibike Eu acho que eu vou fazer Aqui mesmo, cara Aqui onde é que está Vamos pular Será que é que isso? Bom, vou testar aqui, velho Vou testar aqui Caramba Aí se não der certo Eu mudo Cadê aqui? Eu fiz 7 Vamos lá Não, assim não Ainda bem que eu posso pegar Show Acabou Caraca, velho Vamos lá umas 10, hein 8 segundos, rapidinho Por que que ela não tá mais descendo Na minha mão, cara? Antigamente era bem legal Que ela já ficava na mão, cara Tá Vamos lá Aqui Deixa eu pegar alguns Frames Isso aqui eu não preciso dos Da lateral, então Pode ser Ah, eu posso colocar isso aqui, ó Vai Não Eu tenho que fazer uma espécie de rampa aqui, cara Não sei se essa altura tá legal Mas dá pra gente testar Vamos lá Vamos testar Nossa, meu personagem parece que deu um gritinho Sem lá Vamos pegar Maravilha Olha a velocidade da nossa motinha, cara Vamos lá Ah, ela não sobe Mas rampou É Danificou até um pouco da nossa motinha Mas não tem problema, cara Tá guardada aqui Galera, eu não vou fazer portão Não vou fazer nada disso Pelo motivo que os zumbis A primeira coisa que eles batem É um portão Ou algo do Do gênero, cara Mas depois eu faço aquela rampinha ali Melhor Eu só fiz mesmo Só dei um Improviso aí Só pra guardar Aqui a nossa Motinha Mas vamos lá, cara Deixa eu ver aqui Algumas coisas pra gente estar organizando Deixa eu me alimentar bem agora Deixa eu ficar 100% Acho que com essa comida que eu tenho Eu não vou ficar 100%, velho Não Vamos lá Aí, ó Fiquei 100% Maravilha, cara Deixa eu só vir aqui Colocar água Deixa eu guardar O que for lixo Isso aqui Esquinha eu não vou usar mais Balas Balas Já guarda tudo Guarda tudo isso aqui, cara Depois eu organizo Tudo direitinho Uma coisa que eu vou ficar com 9mm Deixa eu até guardar as metralhadoras As armas aqui E quero a minha faca roxa Aqui Não Não joga fora não Aí, beleza, cara Faca roxa E tudo que der de fazer Sementes Aqui Aqui O que mais O que mais O que mais O que mais Bom É bom, galera Eu vou finalizando esse plot Por aqui Teve uma mega horda Aí, calma Um pouquinho De uma emoção logo no início Cara, eu me assustei, velho Que eu só Eu mal loguei De repente aquele som de cachorro Só subi aqui na base E já veio aquele tanto de zumbis, cara E no próximo vídeo E no próximo vídeo, galera Eu vou estar fazendo uma horda Uma horda Uma horta Aqui dentro da base Bem aqui nesse quadrado ali Eu vou estar fazendo uma horta Que é pra gente estar cultivando Nossos próprios alimentos O que eu estou fazendo aqui É, iron Eu acho que eu estava fazendo o chaxi da moto Coisa assim Que eu precisava de iron É isso aí, cara Olha aí Show Em breve eu estarei fazendo aí O projeto da Da torre E a expansão da nossa base A expansão, galera Vocês comentaram Como a gente está fazendo em live Não sei, cara Vamos ver Eu ainda estou com um problema lá do Do meu programa de live Que ele está Dando bug Num áudio Mas em breve Eu já quero estar aí Resolvendo esse problema E estar voltando com as lives Aí com vocês Então é isso aí, galera Eu vou finalizar esse episódio aqui Se você gostou Deixe seu like aí no vídeo Compartilhe Ajuda demais De graça no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então é isso aí, galera Até a próxima